Agora, essa TVzinha aqui Oh meu Deus E aí TV? Eita caraca! Alô! Hello people! Meu Deus! Fala murecas e murecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de E eu tô aqui no retorno da série Na verdade não é Minecraft, é só E por que galera? Que é o retorno, é porque vocês sabem que a gente Ficou aí praticamente uma Semana sem o fucking Rezendível, né? Por que? Porque tivemos a semana stream E hoje já tivemos aí Três vídeos, um de Minecraft a série Ao meio-dia, que foi épico Outro às duas horas de meu amável mundo, que foi épico Outro às quatro horas que foi um vlog Que foi épico, e agora Às sete horas, Rezendível, que foi É épico Beleza, galera Bom, o que eu vou fazer nesse episódio? Eu não lembro muito bem as coisas que estavam acontecendo aqui Eu só lembro que Carlos Watson, ele tinha Ele tinha desaparecido Por incrível que pareça, ele ainda não voltou pra casa Vocês precisam fazer uma campanha, cara Façam uma campanha Hashtag Volta Carlos Por favor, eu acho que com essa campanha Carlos Watson voltará para Gertrudes Gertrudes está aqui Na sua baladinha monstra Ela não gosta muito de balada Ela colocou a cabeça aqui dentro Dessa junkie box Ou desse troço que a gente Toca música, sei lá E... E o cara que estava aqui Como que era o nome daquele filho da mãe, velho? Ele não tinha nome, né? Ele era um sujeito sem nome E... Ele era um sujeito oculto Quem é bom em português entendeu a piadinha, né? E aí você... O cara que estava aqui, ele fugiu Então ele não gostou muito da Gertrudes Ou a Gertrudes não deu espaço pra ele, né? Então comecem aí a nossa campanha Hashtag Volta Carlos Ó, vou colocar até aqui na... Em cima da mesinha, velho Aqui, ó Hashtag Volta Carlos Vamos, galera Força aí nos comentários essa hashtag aí E vamos ver se ele vai voltar, tudo bem? Bom, eu vou mostrar pra vocês Como está a nossa arca Né? Vou dar uma olhada lá Ainda está o Black Panther aqui do meu lado Eu ainda não levei ele pra arca Porque ele ainda não... Teve uma fêmea, né? Então ele ainda não desfrutou Dos prazeres de ter uma mulher com ele Do lado dele, apoiando E talvez fazendo outras coisas, né? Bom, galera Eu vou mostrar aqui pra vocês O Rojão E aí, Rojão De boa, mano? Eita, você fez amizades? Quem que são esses... É pacu isso? É pacu? Caraca, velho Tilápias Que coisa linda Tudo bem Vamos continuar aqui a nossa... Nossa jornada, né? Vamos mostrar... Ih, sai pra lá, Islame Sua bola de... De gosma Eu vou mostrar pra vocês Quais são os animais Que nós já temos aqui Nas nossas jaulas, né? Vamos entrar aqui Eu gaguejei mais que... Que sei lá o que Bom, aqui na nossa esquerda Temos as tartarugas ninja Donatello, Michelangelo Leonardo e Rafael Aqui o Dumbo e a Elefoa Pauline e Gepetto Cerelepinha e Simba Zelda e Master Master? Master! O que você tá fazendo do lado das minhas cobras? Cara! Você! Não é pra gostar de cobra Você tá me ouvindo? Você lembra? Você... Eu tô com uma gaguejeira hoje, hein? Você lembra que eu fiz você fazer uma cirurgia Pra implantar um pênis no meio dessa sua perna Pra você não ficar mexendo com cobra Eu arranquei as suas tetas Tá bom? Então para de mexer com cobra, filha da mãe Ok, aqui a senhora Anaconda e o senhor Anaconda Aqui do nosso outro lado A nossa família de coelhos, né? Temos mais coelhos aqui do que gente na China Glá, 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 glá Né? Os perus que o monarque ama Três Marias em Anoitecer Que foram os cavalos que eu também peguei com ele E aqui os lobinhos Os lobinhos Toby e Dobby Toby e Dobby Toby e Tobby Caraca! Muito legal vocês, cara! Aí ainda a gente tem aqui uma E mais duas Mais duas jaulas livres Quais são os animais que eu vou colocar nessa jaula? Eu não sei! Eu já disse que não sei! Bom, eu acho que eu vou colocar uma vaca Ou o Black Panther Os gatos, né? Ou a própria Gertrudes E o Carlos Watson Se a campanha de vocês for forte Com o hashtag Volta Carlos Volta Carlos, volta! Hashtag Volta Carlos, volta! Oi, Zende O que é isso? Zende Olá! É o Delfina Delfina, amiga! Como que está? Saudade de você Saudade de você! Tudo bem? Muito engraçado Tudo bem, Delfina Tudo bem, Delfina? Tudo bem, e você? Também, meu! O que está acontecendo? Você está tranquila? Está em paz com o Delfim? Como é que está aí? Ah, mais ou menos A gente vai levando Caramba, você me deu um susto Eu estava andando no meio dessa noite Eu ouço uma voz dessa Pelo amor de Deus, né, Delfina? Ah, eu queria dizer um oi Ah, tudo bem Dá uma bunda, Dane Eu também estava com saudade Dá um abraço aqui, Delfina Vem aqui, vem Ai, ai, Delfina Delfina, você deixou a sua amiga Agua-viva Me dá veneno Ah, merdinho na bunda Hã? Ah, merdinho na bunda Um dedinho na bunda? Que? Ah, agora você está lá no fundo Beleza Bom, volto mais tarde Para conversar com você Ahn Bom Eu ainda tenho o meu Kraken Para levar Né, tem várias coisas Várias coisas Vocês então sacaram O que a gente tem para fazer Bom, esse episódio aqui, galera Ah, eu vou Vai ser mais curto Porque eu vou Mostrei para vocês as coisas E tal Eu peço que vocês Façam essa campanha Volta, Carlos Volta Volta, Carlos Volta E volta, Carlos Volta Ele vai Voltar Posso fazer uma música Para vocês? Eu disse que Gertrudes era linda Mas Carlos achou a Frederica Mas depois Frederica o abandonou E ele sentou No Kiabo Ok Acho que vocês não gostaram muito da música Ai, cara Eu estou fazendo Bom, galera Bom Esse episódio aqui vai ser algumas coisas que eu vou mostrar Mostrei para vocês Eu peço que vocês Também deixem aí nos comentários Os animais que faltam É muito importante Que vocês deixem nos comentários Quais são os animais que faltam para mim Porque, cara Eu não tenho memória tão boa assim Então se vocês falarem Fica muito mais fácil Tá? Deixem aí a lista Para eu ir atrás dos animais Nós temos pouco mais, galera De um mês Na verdade Um mês e um dia Caraca Incrível Ok Nós temos 31 dias Para conseguir Esta porcaria De colocar todos os animais lá Tarefa que Antunes nos deu Antunes I love you baby I'm so fine or not Unless you baby Não sei cantar esta bosta Eu não sei não Então vou colocar A placa aqui no chão Hey I love... Tá bom Deixa Tô muito empolgado Hoje, galera Vamos lá O nome do nosso Inscrito de hoje Nosso domador de hoje É Gu Andrade Andrade 11 Aí Bom Ele fez aqui O casal de elefoas Casal de elefantes Casal de elefantes Boa Vou mostrar para vocês O desenho aqui Em 3, 2, 1 BADAMS Olha aí O desenho do Gustavo Eu acho que é Gustavo, né Ele desenhou O Dumbo na esquerda E elefô na direita Eles tem vida E eles estão num amor só Até dá para ver a patinha do Dumbo Ele para trás Nossa, que amor eterno E que seja eterno Enquanto dure Hashtag ADR É nóis, Gustavo Muito obrigado por dedicar um pouquinho do seu tempo ao canal E valeu, cara Valeu mesmo Agora Essa TVzinha aqui Oh, meu Deus E aí, TV? Eita, caraca! Alô? Hello People Meu Deus Caraca, velho Onde foi essa explosão? Será que foi perto do meteoro? Caraca, velho A última vez que eu ouvi um som desse foi Foi aqui nesse meteoro Mas eu acho que Acho que não foi aqui, não Caraca Eu tenho que dar uma olhada Putz, querido Uou Bom, galera Voltei Meu Deus O mod crashou o meu Minecraft Vocês viram E quando eu voltei Tinha aqueles negócios ali Então a explosão Foi ali, cara Meu Deus Eu estou até com medo de entrar aqui na minha casa Bom, vamos entrar aqui Ok Nossa Nossa, eu ia ficar até mais tenso Mas ainda a minha cama está viva Ai, meus inscritos Ai, meus inscritos Ai, meus inscritos Calma Ai, senhor Ai, meu Deus Mentira Mentira Caraca Antunes salvou meus inscritos, velho Juro Antunes salvou Galera Eu disse Vocês estão salvos aqui Meu Deus do céu O que Me hospita Gertrudes Gertrudes Caraca Gertrudes também Caraca, maluco A explosão foi gigantesca O mod até crashou meu 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 Minecraft Caraca Olha as coisas que eu tinha aqui Velho Minha baladinha Ah, mano Namora Olha aqui Foi essa porcaria De ser meteoro Igual aquele Calma Tô puto Tô meio puto Sério Não acredito Esse episódio Era pra ser um episódio Super simples E me acontece uma coisa dessa Bom This is your last month You have to collect all the animals And put them into the ark Good luck Ok Ele falou que esse é o último mês E eu tenho que coletar Todos os animais E pôr na arca Boa sorte É sério que você explodiu meu hospital Pra fazer isso Mano Isso é uma coisa óbvia Desde o começo eu sabia isso Eu sei como tá os meses Agora ele vem Explode o meu hospital inteiro Arregaça minha casa Quase leva minha geladeira junto Pra falar isso Aleluia Ok Pessoal O meteoro Caiu sob minha casa Eu não contava com esta coisa Neste episódio Não contava Não contava Tudo bem Mas por sorte Não caiu na minha casa Né Porque se a minha casa Tivesse eu acho Um pouquinho mais pra esquerda Ou pra direita Sei lá Depende do ponto de vista A minha casa Estaria em pedaços Agora Meus inscritos Eu Acho que até meu Meu toba Estaria em pedaços Então foi sorte até Foi até sorte Eu acho que a gente ficou um pouco bravo Caraca Olha isso Crachou totalmente Meu bagulho Olha isso Mas tudo bem Uou Tá tranquilo Antunes Ele Acho que ficou bravo Na hora que eu falei I love you Tá bom Eu nunca mais falo Tudo bem Bom Galera Vou ficar com o vídeo por aqui É um vídeo meio tenso Né Foi tenso Esse final Mas espero que vocês tenham gostado Lembrem-se de deixar aí a campanha Hashtag Volta Carlos E outra Deixem aí a lista de animais Que falta pra eu coletar Pro próximo episódio Vou tentar já reparar a minha casa E é isso galera Nos vemos no próximo vídeo Deixem o like se você curtiu Favorito Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me siga lá no Twitter Resenha de André Lani Vou deixar aí na descrição E nos vemos no próximo vídeo galera Valeu Falou E Tchau Tchau